Música O vereador Gustavo Peta vai assumir a vaga do deputado estadual José Roberto Aprilante Jr. na Assembleia Legislativa de São Paulo. A Aprilante vai para o comando da Secretaria Estadual de Turismo. No pleito de 2014, Peta teve mais de 33 mil votos e por isso se tornou suplente. E agora diante do fato de um deputado virar secretário de turismo, que é o deputado Júnior Aprilante, eu fui convocado pela Assembleia para assumir a vaga de deputado estadual. Então estou aqui hoje aprovando uma licença na Câmara, uma licença que dura até o final do ano, que é o período do mandato de deputado estadual que eu estou assumindo agora. Peta está no segundo mandato aqui na Câmara Municipal. Na Assembleia Legislativa, o vereador pretende representar a região metropolitana de Campinas e falar sobre a mobilidade urbana, saúde e educação. E eu resolvi assumir e aceitar essa convocação porque eu acredito que a cidade de Campinas precisa de uma representação mais forte na Assembleia Legislativa. A Assembleia é um palco importante que discute o orçamento do Estado, que decide os recursos principais na área da educação, da saúde, da infraestrutura, na mobilidade urbana. E isso tem uma importância enorme para a região metropolitana de Campinas. Então nós precisamos reforçar essa representação. Quem vai assumir a cadeira de Peta aqui na Câmara Municipal é Carlinhos Camelô. A posse do novo vereador está marcada para a próxima reunião ordinária, que será na quarta-feira. O vereador Carlinhos Camelô é o primeiro suplente da nossa chapa, a chapa do PCdoB. Já foi vereador, então tem uma experiência aqui nessa casa. E representa um segmento muito importante também da cidade. São os trabalhadores informais que precisam ter voz e representação. Então a Câmara de Campinas ganha um representante também muito importante. E eu tenho certeza que irá representar muito bem o nosso partido.